Música 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 Tem uns 30 segundos apagado, mas depois eu voltei Aí eu tava, eles queriam colocar em mim aquele negócio de gente morta lá, eu falei, não, coloca esse negócio de gente morta perto de mim Música Você pode até treinar, mas daí você não pode entrar em dividida, você não pode chegar junto, aí eu olhei e ele falou, vou fazer o que lá então? Música 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 Vem pra Fan, nossa história de sucesso é a sua, inscrições abertas Música